Os penitenciários do presídio Roger aprenderam durante a madrugada de hoje drogas e vários aparelhos celulares que teriam sido arremessados para dentro da unidade prisional. O nosso Everton Corrêa, ele vai trazer detalhes dessa história aqui pra gente na tela do nosso tambão agora ao vivo. Agora há pouco a gente não sabia o que era, mas esse aqui a gente sabe o que é, quase um quilo de maconha. Tem maconha, como sempre eles colocam aqui no Roger, jogam de lado de fora do presídio, daquela parte do campinho ali atrás, com essas redes e como a gente já mostrou aqui, eles fazem aqueles tipos de gancho que são feitos com pedaços de arame e vão fazer a pesca disso daqui quando chega isso perto da cela. Mas não foi só maconha não, tá? Eu consigo mostrar pra você que tá em casa também aqui, ó, carregadores também, ó, tem esse celular, esse aparelho que a gente não sabe o que seria, seria um carregador improvisado ou peças pra completar algum carregador. O que se sabe é o seguinte, os agentes aqui agiram rapidamente, conseguiram interceptar, essa droga não chegou até a cela. O que se sabe também é que essa ação aqui já é recorrente praticamente toda semana e os agentes disseram aqui que praticamente quase todo dia acontece essa mesma cena aqui dentro do presídio do Roger. Bem, Rubens, é algo que não é novo, mas é sempre bom a gente mostrar o que tá acontecendo. Felizmente, mais um retrato aí disso, né, dos bandidos que ousam, que querem colocar a droga pra dentro do presídio do Roger, mas a equipe conseguiu evitar que isso acontecesse, que essa droga e que esses celulares e carregadores, além desses cabos, chegassem a quem eles lá fora queriam que chegasse. Volto com você no estúdio. Obrigado, Everton Corrêa, pelas informações. Detalhe aí o seguinte, né, primeiro, a iluminação lateral do Roger é um absurdo. Não existe um presídio com aquela iluminação. Guaritas desativadas, parece que tem duas ou são três guaritas desativadas. E aí facilita esse tipo de ação, gente. Quer dizer, eu peço que pague, né, toda semana lá no presídio do Roger, com essa ação criminosa. Quase um quilo de drogas arremessado, arremessado, de fora pra dentro. Ou seja, gente, onde é que tá o erro? Na iluminação. Melhora a iluminação, além do presídio do Roger. Melhora a iluminação. Reativa as guaritas. Fortalece o sistema de segurança e isso vai ser evitado. Mas enquanto tiver aquela escuridão da gota ali nas laterais do Roger, isso vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo. Enfim, a solução, a intimidação passa justamente por uma iluminação forte nos setores ali laterais do Roger pra evitar a aproximação dos criminosos que se dispõem a cometer este crime de arremessar droga de fora pra dentro do Roger. Então, resolve o problema da iluminação. Reativa as guaritas vai intimidar, sim, essa ação criminosa. Parabéns aí aos agentes que, mesmo com a dificuldade, né, de trabalhar no presídio do Roger, eles conseguiram interceptar essa ação criminosa com êxito. 7 e 24 na Paraíba, 7 e 24.